Táplo, 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 ponto Ei, Cris Fonte do Funk Como é que ela está? Ela vai quicando Bum, bum Fonte do Funk Não, não Que tudo é pouco bom Vai a ponto do Funk Abusadamente Ela vai batendo Bum, bum Ela vai quicando Bum, bum Ela vai sentando Bum, bum, bum Bum, bum Ela vai batendo Bum, bum Ela vai quicando Bum, bum Ela vai sentando Bum, bum, bum E a partir desse momento Empina, empina Vai, rebola, rebola Vem Empina, empina Vai, rebola, rebola Vem Joga a bunda pra mim E pôs quebrada também Empina, empina Vai, rebola, rebola Vem Empina, empina Vai, rebola, rebola Vem Joga a bunda pra mim E pôs quebrada também Joga a bunda pra mim E pôs quebrada também Abusadamente Ela vai batendo Bum, bum Ela vai quicando Bum, bum Ela vai sentando Bum, bum, bum Bum que ela vai batendo Bum, bum Ela vai quicando Bum, bum Ela vai sentando Bum, bum Joga a bunda pra mim E pôs quebrada também Joga a bunda pra mim E pôs quebrada também Pá, 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 pá Ei Cris Fonte do funk Como é que ela está? Ela vai quicando Bum, bum Abusadamente ela vai batendo Bum, bum Ela vai quicando Bum, bum Ela vai sentando Bum, bum, bum Bum que ela vai batendo Bum, bum Ela vai quicando Bum, bum Ela vai sentando Bum, bum, bum E a partir desse momento Empina, empina, vai Rebola, rebola, vem Empina, empina, vai Rebola, rebola, vem Joga a bunda pra mim E puxa quebrada também Empina, empina, vai Rebola, rebola, vem Empina, empina, vai Rebola, rebola, vem Joga a bunda pra mim E puxa quebrada também Joga a bunda pra mim E puxa quebrada também Abusadamente ela vai batendo Bum, bum Ela vai quicando Bum, bum Ela vai sentando Bum, bum, bum Tchau, tchau.